E o valor do pacote de 5 quilos do arroz, gente, pode ser encontrado por R$ 26,80 aqui em Três Lagoas. Mas, em geral, os itens que compõem a cesta básica têm apresentado queda no preço. Vamos acompanhar a reportagem da Daniela Galle, que foi feita com base numa pesquisa que o PROCON divulgou. Os preços dos itens da cesta básica, assim como também de outros gêneros alimentícios, foram divulgados na semana passada em uma pesquisa realizada pelo PROCON de Três Lagoas. A entidade visitou nove estabelecimentos na cidade. Os valores tinham sido aferidos anteriormente, no mês de fevereiro deste ano. Naquele período, o valor mais alto do pacote de 5 quilos de arroz era R$ 23,80. De acordo com a pesquisa mais recente, o produto, que é considerado o principal alimento da cesta básica, está custando R$ 3 a mais, ou seja, quase R$ 27. A população já reparou no aumento. Alguns têm estratégias para economizar, mas nem sempre é possível gastar menos. Sim, aumentou um pouquinho já, principalmente o arroz, o feijão aumentou um pouquinho, o açúcar. Geralmente a gente tem que ir no mais barato, né? Quanto mais diminuir, é melhor para nós. Não tem como substituir, você tem que ir levando, comprando, fazer o quê, né? Você vai no mercado, no outro, faz uma pesquisa, onde está mais barato. Um dos itens que teve o valor reduzido foi o óleo de soja. Até o mês de fevereiro poderia ser encontrado por R$ 9,75. Mas agora o maior valor encontrado é R$ 7,99. A carne de primeira também teve queda. No mês de fevereiro era encontrada por R$ 52 o quilo e agora o maior valor R$ 39,90. O economista Michel Constantino explica que apesar do aumento no valor do arroz, os preços dos itens da cesta básica estão em queda no acumulado do ano. Ele acredita que isso deve se manter estável neste primeiro semestre. Mas o comportamento dos preços pode mudar depois de julho. Como é que a gente olha a cesta básica? A gente está olhando muito por sazonalidade dos preços. Então a tendência é que os preços mantenham como estão agora. Tem aí no segundo semestre sempre um pouco de aumento dos preços dos produtos, principalmente a alimentação por essa questão de sazonalidade. E nós temos uma pressão inflacionária. A pesquisa elaborada pelo PROCON pode ser consultada no site da Prefeitura de Três Lagoas, que é o www.trêslagoas.ms.gov.br.